Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite Na Brasil E tem cabaré essa noite Ui, tem cabaré essa noite Dubai, eu vou E tem cabaré essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cabaré essa noite Ai, ui, tem cabaré essa noite Tem Olha que tem cabaré essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Ai, o que Deus, esse cajão vendo calcinho, viu? É o Natanzinho, não é uma parede diferente Prepara aí, meu filho Que hoje é dia Hoje tem Bora Vamos que vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Em brasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Andar atézinho E tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Tu vai, eu vou E tem que acabar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem que acabar essa noite Ai, ui E tem que acabar essa noite Tem, tem, tem Olha 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 Tem que acabar essa noite Eu só queria oferecer Com os amigos meus aí Não vou falar o nome não Sai da festa Que é um arco Aí fala Assim na danzinha Tem, não tem E acabar essa noite Entrega não, danzinha Legenda Adriana Zanotto